Música Olá, meus amores! Então, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês mais um Maquia e Fala Toda vez que eu tenho algumas novidades, alguns assuntos pra comentar com vocês Eu faço esse tipo de vídeo que vocês amam É um dos vídeos que vocês mais gostam aqui no canal, é Maquia e Fala Então é sempre um prazer fazer pra vocês Interajam comigo aqui nos comentários sobre os assuntos que eu tratei com vocês Que eu vou adorar saber a opinião de vocês, tá bom? E não se esqueçam de me acompanhar nas redes sociais e passar lá no blog Que tem todas as informações direitinho, como sempre, tá bom, meus amores? Então, acho que é isso, né? Um super beijo e vamos bater um papinho E eu falo uma coisa pra vocês e resolvi novamente fazer um vídeo de Maquia e Fala Que é algo que vocês gostam muito Então, como sempre, eu vou deixar o nome dos produtos passando na tela, tá? Porque senão eu me perco nos assuntos E vocês já sabem, né? Que eu vou ficar danculada, né? Porque eu estou me vendo Então, né? Gente, o primeiro assunto que eu queria falar com vocês Ah, eu vou falar um pouco mais alto porque eu acho que nem tá dando pra escutar, né? Acho que a questão já tá bom O primeiro assunto que eu queria falar com vocês é sobre o meu blog Gente, pra quem não sabe, eu falei isso no Snap já Mas acho que muita gente não me segue no Snap Se você não me segue, gente, eu faço por favor de me seguir, tá? Lá eu mostro tudo em tempo real Recebidos, converso com vocês, tá? E aí vai ficar passando aqui na telinha E no blog de informações também tem Falando tudo direitinho E aí, gente, o que que acontece? Eu tô mudando o layout do blog, tá? Tô mudando o layout do blog Quem me acompanha nisso, né? Viu que eu fui pra Beauty Fair Então, eu fiz os cartões de visita Então, os cartões de visita Ela foi, tipo, quem me acompanha lá Viu, tipo, a prévia de como o blog vai ficar, sabe? E ficou, tipo, muito lindo, gente O blog Eu não sei quando esse vídeo vai ao ar Mas eu acho que Se o blog já tiver saído Já tiver sido instalado Vou deixar a foto aqui E não tivesse sido instalada ainda Aí vocês acompanhem, né, gente? Passem lá pra Pra acompanhar nessa evolução toda Vocês entenderam, né? E aí, caso Não tivesse saído também Ou quando sair eu vou postar nas redes sociais Então, me acompanhem No Facebook No Instagram No Snapchat Em tudo, gente Claro, também Me sigam lá no blog Gente, que tem novidades Todos os dias Lá, né? De segunda a sexta Tem post novo no blog Tá? E às vezes E às vezes Acaba que dia de sábado Ou domingo Acabou liberando alguma coisa Claro, gente Também já vou aproveitar Pra pedir desculpa Pra vocês Que Passei uma semana Sem postar vídeo, gente Foi por culpa Também Quem me acompanha Nas redes sociais Sabe Eu também me desculpei Já pelo Snapchat Que eu tava indo Pra uns eventos Também teve a Beauty Fair Que foi Quatro dias São quatro dias, né? Então teve a Beauty Fair Né? E então Ai, gente Será que tá desfocado a câmera? Deixa eu ver Acho que agora Tá com foco, né? E aí Acabou que Ficou muita correria E eu não tive tempo Pra fazer Nada, sério Porque É Beauty Fair Mesmo que você Tipo assim Não vá todos os dias Mas acaba sendo correria Todos os dias Da mesma forma Tem que colocar Muito conteúdo Em dia, sabe? É O que mesmo? Gente Eu sou dessas que Vou fazer uma aqui Falo Eu sei todos os assuntos Que eu tenho pra falar Sabe? E aí Quando eu vou gravar Eu não lembro De nenhum assunto Você que é blogueira Que você me acompanha Você também é assim? Cara É muito engraçado, né? Ou será que É só comigo que é assim? Eu tô Ai, gente Deixa eu falar pra vocês Sobre o blog também O blog agora Também tem uma Colaboradora Gente A Lavínia Que é uma fofa Ela tá sempre comentando Nos vídeos Ela tá sempre É uma leitura Assim Bem presente Em tudo E Ela virou Uma amiga Assim, gente Sério Um Docinho Um amor Porque eu sou dessas Que viram Amiga das minhas leitoras Então Ela acabou Ela agora É Ai Ela agora é A Colaboradora Do blog Gente Eu tô muito Feliz Com isto Gente Ela mandou Eu falei pra ela Que eu ia gravar Mas que Fale Mandei ela fazer Mandar um áudio Ela falou Que tava com vergonha E todo Ó Gente Ai Ela falou Que tava com vergonha Mas ela mandou Peraí que eu vou Colocar pra vocês Escutar Oi leitoras Atui Eu tô muito feliz Porque agora Eu vou Fazer uma parceria Com ela E vou ser Colaboradora Do blog E é isso Um beijo Pra vocês Que fofa Ela é uma querida Gente Sério Muito Muito legal Eu gosto muito De conversar com a E com As outras Outras leitoras Gente Eu sou assim Sabe Eu gosto sempre De ter presente Sabe Mander Contato Assim Ai gente Ela é um amor As meninas Do Do nosso grupo Assim De leitora São Um Um amor E tal Ai meu Ai gente Peraí Porque Corri de minha sobrancelha E eu não consigo muito falar Fica perdendo O foco Sabe Mas gente Deixa eu falar pra vocês Quem me acompanha Há muito tempo Sabe Que eu Odiava Preencher Sobrancelha Com sombra Que eu só gostava Do lápis E que eu Tenho um quarteto Maravilhoso Da Dylos E eu nunca usava Por conta disso Porém Porém Pra apagar Minha língua Eu O meu lápis Tava acabando Sabe E gente Sério Você Sem Sobrancelha Preenchida É outra Coisa Ai eu falei Ah vou preencher Com o quarteto Da Dylos Porque meu lápis Tá acabando E eu não quero Que ele acabe Mesmo que eu não goste De usar Até criar coragem Pra me comprar outro E pra me pagar Minha língua Gente Eu estou Nossa O foco Isso Eu estou Apaixonada Pelo quarteto De sobrancelha Da Dylos E Eu estou usando ele Tipo Todos os dias Sabe Gente Estou usando ele Todos os dias Não me canso De usar ele Ficou A sobrancelha Ficou bem bonitinha Tudo bem que agora Está tipo Meia grande Porque E esse foco Aqui não me ajuda Né gato Obrigada câmera Um beijo Pra você E aí Está Meia grande Minha sobrancelha Tem que fazer Mas aí Mesmo assim Fica bem Bonitinho Tá Também não vou fazer Muito nada No olho Não gente Porque Ah Sei lá Não estou afim Tá Me acordei Acordei afim Acho que eu vou passar só o rímel mesmo E é isso mesmo que eu vou fazer Passar só o rímel Outra coisa que eu queria falar com vocês É que Assim É Agora no blog Vai ter algo bem legal pra vocês Vai ter a leitora do mês Então assim A pessoa que Comentar no blog A pessoa que mais comentar no blog Claro A pessoa tem que estar seguindo o blog Tá gente Por favor Tem que ser leitora Se é isso A pessoa que mais seguir no blog Tipo assim Que mais comentar no blog Ela lhe presente em tudo Tipo Em redes sociais Em tudo Sabe A leitora Vai ser a leitora do mês E aí O que vai ser essa leitora do mês No blog Vai ficar O bannerzinho Sabe Da Vamos supor Vou colocar o exemplo da Lavínia Que vai ser A colaboradora A nova colaboradora do blog A Lav E aí O que vai acontecer Vai estar lá a foto dela Vai estar lá e cito É Leitora do mês Vai estar lá a foto dela Né É Lavínia E o nome dela Lavínia E aí Gente Eu vou mandar Para a leitora do mês Um presentinho Sabe Então assim Gente A cada mês Vai ter Uma Leitora Lá Bonitinha E essa leitora Vai ganhar Um presentinho E tal Assim Sabe Então Gente Por favor Se você não acompanha o blog Nem minhas redes sociais Vai estar todos aqui embaixo No blog de informações Então vai lá gente Entra todos os dias Comentem Se você não acompanha alguma coisa Comece a acompanhar Porque vai Ser contado isso Sabe Então vai ser Vai ser Levado muito em conta Em relação a tudo Principalmente Principalmente No blog Então gente Por favor Né Isso é Para um jeito Uma maneira Sabe Uma forma De agradecer vocês Sabe Por tudo que vocês Fazem de bom Para mim Na minha vida Sabe Todas as experiências E oportunidades Que Vocês me proporcionam E O canal Está quase Nos 2 mil inscritos Gente Já era Para estar Com 2 mil inscritos Mas o youtube Bugou Ontem Um dia Desses E tipo Comeu 200 inscritos Sabe Não sei o que aconteceu Direito Eu só sei Que ele bugou Certo Que muita gente Está me perguntando Como que foi O que eu achei Esse ano Gente Assim Eu achei melhor Que o ano passado Em relação A organização Por que Por que Gente É Ano passado Foi Muita bagunça E esse ano A maioria das empresas Estava agendando Por e-mail Né E tudo Mas Eu acabei Não aproveitando Nada Da feira Eu acabei Indo Em quase Um lugar Nenhum Coisas Que eu tinha Marcado lá Eu acabei Perdendo Né Mas Enfim Deus sabe De todas as coisas Né Eu acabei Perdendo E tudo Por alguns Probleminhas Que eu tive Mas fora Isso Gente Tava Tudo Eu também Acabei Sentindo Falta De algumas Marcas Lá Teve Empresa Gente Que O atendimento Acho assim Pelo menos Para a blogueira Poderia ter sido Melhor Sabe E não Foi E não Foi Claro que Assim As marcas 99% Das marcas Me trataram Super bem Gente E eu não tenho Do que reclamar Tipo Só Umas duas Que eu Acho que Poderia ter sido Melhor Mas nada Muito Assim Sabe Em relação A Como posso dizer Press kits Que muitas Meninas Também Me perguntaram Para mim As melhores Marcas Gente Não adianta Foi As mesmas Do ano passado Vai continuar Sendo Desse ano Que é A Dylos A Volt E a Kiss New York Não tem Comparação Gente Muita gente Recomanda a Volt De sobre horário Só que gente Eu acho Super Assim Neles Por eles Marcarem o horário Eu não tenho Problema de Marcar o horário Com a Volt Porque Você tem que Ir cedo Para marcar O horário Com a Volt É Algo que é Inevitável E vale Super A pena Então Eu não tenho Problema Com isso Sabe Mas eu vi Muita gente Reclamando E outra Que você Marca E outra Que é assim Vamos supor Você vai A Volt É um negócio De organização Desse Vamos supor Ele tem Trinta vagas Naquele horário Então ele vai Separar Vamos supor Um press kit Para atender Melhoras blogueiras Trinta certinho Sabe Sem esse negócio De Ai um dia Eu vou tomar Uma coisa E no outro dia Acabou Não vou ter mais Não vai ter como Dar mais Sabe Acaba sendo Que tipo Privilégio E Isso que eu acho De marcas Que eu acho Certas marcas Que Eu particularmente Acho errado E a Volt Eu super apoio Assim Eu não tenho O que reclamar Sobre o stand Deles O tratamento É sempre Maravilhoso A menina Que explica Que eu toda vez Esqueço o nome Ela é super Atenciosa Ela é uma Amor de pessoa Então Eu não tenho O que reclamar É Sério Gente Não sei O que as pessoas Reclamam Tanto Mas Enfim Paciência Eu fui Alguns Stand Por conta Tipo Os melhores Melhores Coisas Você Acompanhando Sábado e Domingo Eu não Consegui É Tipo Ver Muita Coisa Por já Ter passado Dias Teve Marcas Que Falaram Assim Que Me Adoraram Mas Que já Tinha Acamado Tipo É Presquitos E tudo Mas Gente Juro Por Deus Eu não Ligo Pra isso Vai ter Novidades No blog Da mesma Forma Do mesmo Jeito Eu recebi Eu Gravei Na verdade Eu vou gravar Depois desse Vídeo Mas Primeiro Não é Então o link Vai estar Aqui embaixo Então vocês Corram lá Pra conferir Se vocês não Conferiram Então Gente Me contem Aqui Que eu vou Adorar Saber Tá bom Um super Beijo Meus Amores E fiquem Com Deus Tchau Tchau